E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, toda quarta-feira eu tô trazendo casos criminais brasileiros e toda sexta-feira algum caso criminal de qualquer lugar do mundo. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, segue a gente nas redes sociais. E é isso, bora logo pro vídeo! Candace Wheeler, ou como ela era conhecida, Candy, desde criança ela sabia de uma coisa. O seu sonho era se casar e ser a esposa e a mãe ideal. Quando cresceu, logo depois da formatura, ela foi morar sozinha, criando ali a sua independência. E a gente sabe que nos Estados Unidos, né, é uma coisa comum que jovens saiam da casa dos pais já bem cedo. E ela não foi diferente. Durante a sua juventude, ela teve vários relacionamentos, mas nenhum se encaixava ali no que seria pra ela o seu futuro marido. Na verdade, nenhum era o suficiente pro seu casamento dos sonhos que ela tanto almejava. Já que, pra ser isso, né, pra ser o casamento dos sonhos, o marido precisava de uma coisa. Ele precisava ser rico. A Candy era de uma família considerada rica, né, classe média alta. Porém, ela sabia que pra ela continuar essa linhagem aí, ela precisava também de um marido rico. E ela não queria menos que isso. E mesmo com tudo isso, o sonho dela ainda era ser dona de casa. Ela queria ser mãe e esposa apenas. No início dos anos 70, ela conheceu Pat Montgomery. Logo de início, ela não se interessou por ele, já que ele não era um homem muito bonito, nem muito simpático. Porém, ele tava estudando pra ser engenheiro elétrico. Então, ela pensou que um dia ele poderia se tornar rico, poderia dar esse futuro que ela tanto queria. Então, quando o Pat pediu ela em casamento, ela aceitou logo em prontidão. Eles passaram alguns anos muito bem. Ele realmente se tornou engenheiro elétrico. Ele trabalhava na Texas Instruments e ele ganhava muito bem. E, inclusive, eles conseguiram comprar ali a casa dos sonhos da Candy na cidade de Lucas, no Texas. E eles tinham dois filhos e frequentavam a igreja metodista lá da cidade. Pra muita gente, a Candy tinha, né, ganhado na loteria. Ela tinha conseguido tudo que ela sempre quis. Mas, pra ela não era o suficiente. Ela se sentia extremamente entediada e precisava de alguma coisa a mais ali. Então, em 1978, quando ela tinha 28 anos, ela tava num jogo de vôlei da igreja. E, nesse dia, ela conheceu o Alan Gore. O Alan, assim como seu marido, ele não era um homem muito bonito, também não era muito simpático. Já tinha ali seus quase 30 anos. E era casado com uma amiga de Candy, chamada Betty Gore. A Betty era uma professora no ensino fundamental. Ela também tinha ali a mesma idade. E o Alan trabalhava na área de telecomunicações. E os dois tinham um relacionamento... Ok, digamos assim. E, nessa época, a Betty tava grávida do seu segundo filho. Então, ela teve que parar de trabalhar. E ali, o trabalho do Alan era a única fonte de renda da casa. Depois de ficar grávida, a Betty foi diagnosticada com depressão pós-parto. E começou a tomar alguns remédios, assim, controlados. Remédios que afetavam muito a sua libido, a sua vida em geral. Então, o relacionamento dos dois, a vida sexual dos dois, não era uma coisa muito ativa. E o Alan começou a meio que se irritar por causa disso. Esse relacionamento dos dois começou a se deteriorar com essa infelicidade do marido. A Candy, na verdade, ela nunca tinha reparado o Alan. Mesmo que as suas filhas fossem amigas. Ela era amiga da Betty, como eu disse. Mas ela nunca tinha olhado ele com outros olhos. Até aquele dia. Os dois, então, começaram a flertar um com o outro por um tempo. Até que a Candy perguntou, bem indiscretamente, se ele queria ter um caso com ela. Ela sugeriu que os dois fizessem sexo, vez ou outra. Nada que afetasse seus relacionamentos. Ela disse que ela amava o marido dela. E que ela não ia terminar com ele. Logo de cara, ele achou tudo um completo absurdo. Ele foi embora e depois ficou pensando no caso. E ele decidiu aceitar. No dia 12 de dezembro de 1978. Os dois começaram, então, a se encontrar na hora do almoço. Durante essas reuniões, né? Que tinha na igreja. Eles iam principalmente em alguns motéis baratos da região. Ficavam por lá por um tempo. E depois voltavam como se não tivesse acontecido. Vale lembrar que tudo isso aconteceu. Enquanto a Betty estava grávida do seu segundo filho. Conforme esses encontros iam acontecendo, a Candy estava cada vez mais entregue, digamos assim, a ele. Ela se arrumava muito bem. Ela tratava essas reuniões como se fosse o acontecimento do ano. Ela sempre usava uma lingerie nova. Fazia um ótimo almoço para sua família. E saía completamente feliz da vida. Antes de tudo acontecer, eles discutiram toda a logística de como aquilo funcionaria. Sem que afetasse as vidas pessoais dos dois. E eles colocaram, na verdade, regras mesmo de como eles poderiam fazer isso. Inclusive, uma das regras era de que nenhum dos dois se apaixonaria. Aquilo seria o único e exclusivamente sexo. E se caso um dos dois se apegasse, né? Criasse algum vínculo emocional, eles iam terminar tudo. Esses encontros aconteceram durante alguns meses, inclusive. E a Candy chegou até a dar um chá de bebê para sua amiga Betty Gore. Muito amiga. Porém, ela se sentia culpada de enganar o seu marido, né? O Betty. E mesmo ela sendo casada, ela chegou até a comentar também com algumas outras pessoas que estavam tendo um caso. Porém, logicamente, sem citar nome de ninguém. Em julho de 79, nasceu a Bethany, a segunda filha do casal, Alan e Betty Gore. E nessa época, ele e a Candy ainda saiam juntos. Mas era uma coisa menos frequente. E por conta da filha, ele começou a meio que se sentir culpado agora, né? Pelo que ele estava fazendo com a Betty, né? Deixar ela sozinha com duas crianças em casa. Nessa época, também é dito que, mesmo com as suas regras, a Candy começou a ter realmente sentimentos pelo Alan. Ela se apegou de uma forma muito forte, chegando até a dizer que amava ele. Em uma certa noite, a Betty tentou seduzir o seu marido, mas ele não quis fazer sexo com ela, já que ele teria ficado com a Candy durante a tarde. E a Betty viu isso como uma humilhação. Ela chorou muito, lembrando que ela tomava remédios, né? Então, desencadeou ainda mais gatilhos nela. E ela sofreu muito mesmo. Ela também sentia muitas dores nessa época. Ela chorava demais por qualquer coisa. E o casal chegou a participar de um conselho matrimonial, que fez com que os dois se entendessem melhor. E então, o Alan decidiu terminar com a Candy. Eles terminaram, até então estava tudo bem. As famílias continuaram bem próximas. Como eu disse, as filhas dos dois casais eram muito próximas. Elas eram amigas. E todo mundo frequentava a mesma igreja. No dia 12 de junho de 1980, a Lisa, a filha mais velha do casal, o Alan e a Betty, dormiam na casa da Candy, enquanto o Alan viajava negócios. Aí, no dia seguinte, no dia 13 de junho, a Lisa tinha aula de natação. Então, a Candy falou que ia até a casa dela, buscar o seu maiô. E que tudo bem, que ela levava, né? Já que a Betty estava cuidando da outra bebezinha, que era pequena. Chegando lá, a Candy e a Betty conversaram bastante. Se cumprimentaram normalmente, até que a Betty a confrontou. Perguntando se ela tinha um caso com o seu marido. Nesse momento, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas, segundo a versão da Candy, nesse momento, a Betty teria aparecido com um machado que ela teria pego na garagem. E teria meio que ameaçado a Candy. As duas entraram em uma luta corporal, onde quem ganhou foi a Candy. E, então, a Candy pegou esse machado da mão da Betty e deferiu vários golpes nela. E vários golpes, que eu digo, não são poucos golpes, não. São 41 machadadas que a Candy deu na Betty. Machadadas essas, que, na verdade, foram feitas, inclusive, depois que ela já estava inconsciente. Depois disso, a Candy foi até o banheiro, se lavou e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, o bebê estava lá no berço, sem saber nada que estava acontecendo. Ela saiu dali, levou a Alicia na natação, foram para a igreja, normal. Como se nada tivesse rolado ali naquele dia. O Alan estava viajando, né? Ele ficou muito preocupado, porque a Betty não gostava de ficar sozinha em casa. Então, ele tentou ligar para ela várias vezes. Ela não atendia. Ele ligou para o vizinho. O vizinho disse que estava tudo aceso, que estava tudo normal. O vizinho, o Richard Park, chegou até ela na porta. Bateu, bateu, ninguém atendeu. Avisou o Alan, né? Então, o Alan ligou para a Candy, para saber se ela sabia alguma coisa. E ela disse que ela estava com a Alicia, que ela chegou a ir lá para pegar o maiô. E que a Betty estava lá, que estava tudo normal. Que não tinha acontecido nada para ele ficar despreocupado. O mais estranho era que os dois carros estavam na garagem. A luz estava acesa. Então, assim, os vizinhos sabiam que tinha gente lá. Então, depois de muita insistência do Alan, três homens, que eram vizinhos ali do casal, foram até a casa. Arrombaram a porta, praticamente, entraram na casa. E aí, se depararam com a Betty, morta, na dispensa da casa. E o bebê estava lá no berço, sem saber nada, coitado. Segundo eles, era tanto sangue, tanto sangue, que eles acharam que a Betty teria levado um tiro. E só depois da perícia, que na verdade, foi visto que ela tinha levado machadadas. Quando soube do ocorrido, o Alan ficou transtornado. Ele voltou para casa. E ele foi, inclusive, até a casa da Candy, que estava com a filha dele, pediu para ela cuidar da menina por enquanto, enquanto ele resolvia as coisas. E conforme as investigações eram feitas na casa, eles encontraram, inclusive, uma pegada de uma sandália no local. E quando a Candy soube disso, ela se tratou rapidinho de quebrar, de destruir todas as suas sandálias e comprar novas. E claro, como ela foi a última pessoa a ver a Betty, ela se tornou a principal suspeita. Mas, como ela tinha aquele álibi, tudo que ela tinha feito com as crianças durante o dia, estava tudo normal, ela foi liberada. Também com as investigações, o Alan se viu como obrigação, né, falar a verdade para a polícia. E ele contou que ele tinha um caso com a Candy e que eles tinham terminado esse relacionamento há pouco tempo. E que isso poderia, né, ter sido uma forma de vingança dela com ele. E já que isso era mais do que um motivo para eles acusarem a Candy, ela foi presa, acusada de homicídio. Porém, logo depois, ela foi liberada sob fiança, inclusive com o apoio da igreja que ela frequentava, que contratou o advogado Don Crowder. O Crowder e a Candy, eles contrataram também um psiquiatra e hipnotizador, chamado Dr. Fred Faison, que fez algumas sessões com ela para meio que ela lembrar o que tinha feito naquele dia. E o psiquiatra, então, diagnosticou a Candy como se ela tivesse traumas de infância devido a abusos que ela teria sofrido. E esse trauma meio que gerou uma raiva descontrolável que ela agiu totalmente sem pensar. Além disso, durante o seu julgamento, a Candy disse que ela agiu em legítima defesa, já que quem pegou aquele machado teria sido a Betty. E mesmo contudo, no dia 29 de outubro de 1980, a Candy foi declarada inocente. Depois de tudo o ocorrido, o casal Pat e Candy continuaram juntos por um tempo, eles se mudaram para uma outra cidade e depois da mudança, eles acabaram se divorciando. Ela hoje continua morando na mesma cidade e trabalha como terapeuta e saúde mental. Esse caso inspirou um filme feito em 1990, chamado A Killing na Small Town, e inspirou também duas séries que, na verdade, vão estrear agora em 2022. A primeira é uma série feita pela Hulu, chamada Candy, onde a atriz Elizabeth Moss vai viver a protagonista. E a segunda série é Love and Death, feita pela HBO Max, onde a atriz Elizabeth Olsen também vai interpretar a Candy. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, aproveita e já se inscreve no canal, comenta, curte, deixe sua sugestão de caso. E lembrando que aqui na descrição do vídeo está o nosso link de parceiros do canal, onde a gente também tem um podcast onde falamos sobre casos criminais e etc. Então aproveita, segue todo mundo por lá. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.